No Mãos à Obra de hoje vamos fazer uma consola de linhas direitas, exatamente como esta. Fui ao Roi Merlin e trouxe nem mais nem menos do que um tampo de cozinha. E um tampo de cozinha porquê? Porque gosto da espessura da madeira, do facto de ele ser robusto, de ter esta resistência, nós vamos depois dar-lhe um acabamento, mas ele tem a espessura e a dimensão que eu quero. Como é que vamos fazer isto, João? Parece-me tão simples quanto três peças, um tampo, dois pés. E agora cabe-lhe assim explicar. Bom, então pegando nas três peças da Ana Cristina, que é uma excelente dica, o que é que vamos fazer primeiro? Eu aconselho a reduzir-me já o tamanho deste tampo. Porquê? Porque este tampo, como tem dois metros e meio, torna-se uma peça muito grande e pesada para trabalhar. Portanto, vamos já dividir e tornar peças mais lógicas. Portanto, Ana Cristina, a consola vai ter quanto de comprimento? A medida foi pensada precisamente para usarmos apenas um tampo. Portanto, vamos ter 1,40 de comprimento, ou largura neste caso, de tampo, e 75 de pés. Portanto, os primeiros cortes é 1,40 e 75 de pés. Já temos duas peças. E depois, qual é a profundidade da consola, que eu não acredito que era aos 62,5? Não. Queremos uma consola de 40, uma medida normal, e queremos os pés ligeiramente reduzidos em relação à largura da consola, que vão ficar com os 32,5, que é a metade do tampo. Portanto, só tem que cortar o tampo ao meio. Nada mais fácil. Ao todo, são 5 cortes e uma consola feita. E um tampo. Vamos lá. Dar lá é isso mesmo, uma lixazinha. Para acabar essas arestas é fantástico. Bom, e já temos as peças cortadas e já estão a ser lixadas as arestas, agora só falta fixar os pés. Para isso, a Ana Cristina já me trouxe, é minha assistente, já me trouxe os elos de ligação e os parafusos. Neste caso, como temos um tampo com 38 de profundidade de espessura, vamos usar parafusos com 30, ok? Para não passar. E vamos colocar os elos só da parte de dentro, para não se verem na lateral exterior da consola. E ainda, como vamos pintar tudo a uma volatura preto-matte, vamos pintar também estas pecinhas para não se verem. Vai ficar perfeito. E aí E aí E aí